Oi, tudo bem? Eu sou a Luciana Livieiro, você tá aqui no canal Luciana Livieiro, e o nosso papo de hoje é com um dono de um outro canal aqui no YouTube que vê o mundo, vê a vida de forma diferente. E vê de forma diferente porque é cego. Só que a gente não vai falar sobre essas curiosidades, né, de como é que o cego sabe se a luz tá acesa ou apagada, como é que ele reconhece uma pessoa, não. A gente vai tratar hoje aqui nesse vídeo de como os cegos estão lidando com a pandemia. Você imagina a situação? Isolamento social. Não pode encostar nas pessoas, não pode chegar perto, não pode tocar nas coisas. Como é que faz? O álcool gel, será que machuca, estraga a mão? Será que desensibiliza o toque que é tão importante pro cego? Quem vai contar tudo isso e muito mais pra gente é o Marcos Lima, que eu vou chamar já já, só que antes, você já sabe. Vou pedir pra você deixar o seu like, vou pedir pra você recomendar esse vídeo, se você gostar desse bate-papo, dessa curiosidade que a gente vai trazer aqui, porque, vou te pensar, eu não tinha nem pensado ainda, vou te dizer, aliás, eu não tinha pensado ainda sobre isso. Poxa, como é que os cegos estão lidando com toda essa situação? Eu achei uma pauta super curiosa, imagino que você vai gostar também, e se gostar, compartilhe. E se por um acaso você é novo por aqui, ou nova por aqui, chegou através, de repente, do canal Histórias de Cego, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Inscreva-se aqui também, pra ter conteúdo de notícia, de entrevistas, de entretenimento, e tudo mais de bacana que aparecer por aí. Marcos, muito obrigada, viu, por ter aceito o convite aqui, de bater esse papo com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite, a todos que nos estão assistindo. Como eu disse aqui nessa abertura, realmente foi, caiu uma ficha pra mim, quando uma amiga comentou que trabalha com cegos, e que eles estão tendo uma dificuldade muito grande, maior até, do que a de todo mundo, pra lidar com essa questão da pandemia, justamente por dependerem, às vezes, algumas pessoas de outras, né? Essa coisa do toque ser tão importante. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essas dificuldades particulares de vocês, cegos. A gente tem que correr atrás desse, disso todos os dias. E como que a gente faz? É muito pela audição, mas muitas vezes também é pelo tato, pela mão, pelo toque, né? O que a gente enxerga é na ponta dos dedos. E quando a gente está na rua, a gente não fica passando a mão nas coisas, claro que não, a rua é suja e tudo mais, mas a gente depende de tocar nas pessoas, por exemplo, se a pessoa vai ajudar a gente, ajudar a atravessar uma rua, ajudar a pegar um metrô, enfim, a pessoa acaba tocando, né? Por menos que a gente queira que seja esse toque, por segurança minha e segurança da própria pessoa, é quase inevitável. Já me recordou, por um ano, por incrível que pareça, eu saí muito poucas vezes sozinho, acabei tendo ajuda, as pessoas não deixaram de me ajudar, a gente procurando tocar o mínimo possível e tal. Outro cuidado que a gente tem é limpar a bengala, né? Porque a bengala passa no chão da rua, em situação normal, a gente já deveria limpar sempre, né? Pois é, Marcos, eu ouvi falar que tem cegos que estão, assim, até com mais medo de sair à rua na pandemia, justamente para evitar o contato com outras pessoas, porque tem muita gente que chega para ajudar, né? Na melhor das intenções e talvez, nesse momento, esqueça da pandemia, dessa questão de evitar a proximidade e de você poder passar um para o outro, como você bem lembrou, o vírus, né? Então a gente evita quem pode, né? É difícil falar também em grupo, porque cada um tem suas necessidades, mas a gente está buscando não ter esse contato com as pessoas. E outra coisa, Luciana, que afeta bastante é o mercado de trabalho, né? Isso é difícil para todo mundo, isso está difícil para muita gente. Imagina as pessoas com decência, que muitas vezes estão contratadas pelas empresas apenas para cumprir cotas, essa é a verdade. Então elas são, assim, cotas. É a primeira coisa que uma empresa vai, não, se está passando por uma dificuldade financeira, será que demitir pessoas. Então, além, além de tudo isso que a gente falou sobre estar na rua e tudo mais, tem o próprio lance do acesso ao mercado de trabalho. E as pessoas acabaram vivendo um pouquinho nessa pandemia, o que a gente vive, não só a gente cego, né? Mas as pessoas com decência de um modo geral, ah, não, não vou evitar sair, porque é perigoso. É, para a gente é perigoso, né? Existe falta de acessibilidade bastante para cegos, para adultos, para adultos, para adultos e tudo mais. Então essa pandemia, principalmente naquele início que todo mundo tinha que ficar em casa e tudo mais, é sempre um pouco da nossa vida. Bem lembrada essa questão do mercado de trabalho, né? Porque, sem dúvida alguma, muitos postos que poderiam ser preenchidos por pessoas com a deficiência visual acabam não estando mais disponíveis, né? Então, bem lembrado isso aí. E agora, tem um cego, John Hu, aliás, como você, você ficou cego aos seis anos de idade, né? E esse John Hu, eu imagino que você já tenha ouvido falar, ele fez um documentário premiadíssimo, que, aliás, eu aproveito para recomendar aqui para as pessoas, que se chama Notes on Blindness, que é notas sobre a cegueira, vamos dizer, né? E em que ele diz algo parecido com o que você falou aí, que os olhos dos cegos são as mãos, é o tato. Sim. E no momento em que a gente é recomendado a não encostar nas coisas, porque o vírus pode estar nas superfícies, o que a gente faz, e imagino que vocês estejam fazendo bastante também, é usar álcool gel. Tem gente que usa luva, o que eu até digo que não resolve nada, mas luva para vocês, por exemplo, é uma coisa muito ruim, né? E o álcool gel, ele acaba também, tem aqueles que são mais gosmentos, né? Até que ponto isso atrapalha vocês nesse sentido tão importante para um cego? Será que você encosta no negócio, assim, uma sacola, está toda molhada com o negócio, assim, aí você descobre que o álcool gel fica aliviado, porque antes você não sabe o que é. Então dá essa estranheza ao tocar num objeto, ao tocar numa coisa que está molhada, né? Mas sim, o álcool gel resseca a mão e tudo mais, a gente tem que usar, mas acho que diante dos benefícios, né, que o álcool gel faz nessa situação, acho que qualquer, entre aspas, malefício, qualquer incômodo fica em segundo plano. É o que eu falo, tem que passar álcool gel até na bengala. Agora, eu não sei se passar álcool gel, eu não sei se você ou alguém já reclamou disso, se dessensibiliza um pouco o tato? Olha, não, acho que não. Luva sim, né? Se eu passei para o primeiro cego brasileiro olhar na neve, alguns anos atrás, e tinha que usar luva, porque neve, né, dói a mão se não usar luva. E a verdade é que com luva eu ficava duas vezes cego, porque além de não enxergar, eu perdi a informação que o tato poderia me dar. Então, luva é bastante ruim, sim. O álcool não sensibiliza, ele deixa a mão cerca, mas acho que com qualquer pessoa. Pelo menos eu nunca notei essa dessensibilização, não. A falta de abraço é outra questão também, né, porque esse toque é importante para todo mundo, para todos nós, mas eu não sei se para uma pessoa que não tem a visão, essa proximidade corporal é mais importante para Marcos. Olha, é difícil dizer, bateu o martelo que sim, né, mas eu acho que o toque é essencial sempre. E para mim é muito importante, né, eu passei, por exemplo, os dois primeiros meses da quarentena sozinho em casa. Depois que eu fui ficar com outras pessoas, mudou completamente. Talvez não pelo fato de eu ser cego, mas pelo fato de você estar convivendo, né, ser melhor para a sanidade mental mesmo. Eu, como eu digo, né, nós antes de sermos cego somos pessoas, nós temos sentimentos das pessoas, né, eu não, eu não, eu dificilmente eu falo, ah, não, os cegos falam isso ou sentem isso, porque nós somos, antes de tudo, somos pessoas, claro, que têm características comuns, né, com isso do ter que tocar nas pessoas para andar, depender algumas coisas das outras pessoas na rua, isso é comum. Acho que as pessoas têm muito a explicar uma experiência de vida delas. algumas gostam, outras não, mas eu acho que a gente, eu tenho a impressão de que a gente, como povo brasileiro, a gente sente muita falta que outros povos. Fala agora um pouco sobre o seu canal Histórias de Cego, de onde é que surgiu a ideia, eu imagino que tem a partir da curiosidade, de tanta pergunta que faziam para você, né, sobre como é que é a percepção, como é que o cego enxerga a vida, né, e o mundo, né. Queria que você falasse um pouco sobre o seu canal também, e eu já convido todo mundo aqui a ir lá dar uma olhada e se inscrever no Histórias de Cego. Então, qual a melhor forma de falar com as pessoas, né, eu dou palestras há muito tempo, muito antes de pensar em ter um canal do YouTube, mas palestras, eu tenho que publicar, assim, 100 pessoas e tal, eu já dei palestras para 3 mil pessoas, não é exceção. No vídeo, num vídeo do YouTube, você pode falar para milhões de pessoas, Histórias de Cego até agora já falou para quase 10 milhões de pessoas, e são pessoas que não têm parentes cegos ou não têm deficiência visual, elas simplesmente querem saber. E eu procuro, então, dialogar com as pessoas, porque como a gente cura o preconceito, não dá para curar a cegueira, mas a gente quer que eu aposente o preconceito, é levando informação, preconceito nada mais é que desconhecimento. Se eu levar informação, se eu mostrar à pessoa que a gente é normal, que a gente tem algumas dificuldades, sim, mas que antes de tudo nós somos pessoas, a gente promove essa aproximação. Como os cegos sabem que é dia ou noite, os cegos sabem que estão com a luz acesa, como os cegos usam o celular, como os cegos sabem ver os emojis, como os cegos sabem que acabaram de limpar e depois que não estão em banheiro, como os cegos sabem que estão acordados, como os cegos sonham, o cego enxerga tudo preto, tudo isso e muito mais tem no canal, porque são coisas que as pessoas perguntam e eu respondo. Alguns amigos meus falam, nossa, cara, não sei como é que você tem paciência, mas eu acho que quando a gente está respondendo alguém, a gente está trazendo essa pessoa para mais próximo, não próximo de mim, mas próximo do cotidiano das pessoas com deficiência. Sem dúvida. Não, super curioso. Eu assisti, aliás, a esse vídeo aí de como o cego vê os emojis, porque existe uma tradução, né? Existe uma narração, como é que você chama? Transcrição? Como é que você chama? É uma opção do smartphone, 12 smartphones, não é um aplicativo, é uma opção que já vem dentro do celular, qualquer um pode usar, você que está aí na sua casa assistindo, você pode ligar essa opção de acessibilidade, ele fala o que está na tela, é assim que a gente usa smartphone. E aí ele fala, rosto de cabeça para baixo, rosto sorridente, lá no celular, eu mostro mais isso lá no meu vídeo, como os cegos vêm hoje no canal do História de Cego. Super curioso. Marcos, quero te agradecer muito você vir aqui, explicar um pouco para a gente sobre esse outro universo que a maioria desconhece, né? E como você disse, eu acredito também que trazendo a informação, a gente compreende melhor o outro e a gente pode se entender melhor, assim, viver melhor todo mundo. Muito obrigada, tá? Cuide-se aí na pandemia, continue se cuidando e a gente se vê aqui pelo YouTube. Obrigada, Luciana. Convido a todos que estão assistindo a conferir o História de Cego, se você gostar, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado, porque entrevista como essa você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau. Obrigada, Marcos. É isso aí, gente. O Marcos Lima do canal Histórias de Cego contando aí essas curiosidades para a gente. Você já tinha pensado nisso? Na dificuldade que os cegos estão tendo a mais nessa pandemia? Curioso, né? Compartilha esse vídeo, compartilha essa informação, deixa o seu like aqui para mim e inscreva-se no canal. Lembra que você pode ser um membro também. Está aqui embaixo. Seja membro e você contribui com o nosso trabalho aqui no canal Luciana Oliveira. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.